A gente fala agora sobre o capotamento, onde três pessoas morreram carbonizadas no último domingo na L-101 Sul, em Barra de São Miguel. É que a Polícia Civil já identificou o motorista que fugiu após o acidente. A delegada Liana Franca pretende, inclusive, ouvi-lo amanhã. O veículo está sendo apontado pela Polícia Científica de Alagoas como o principal causador do acidente. Ele trafegava em uma velocidade de 145 km por hora, quando bateu na traseira do carro onde a família estava. O repórter Alan Garcia conversou com um perito que explicou toda a dinâmica desse trágico acidente e a gente acompanha a partir de agora. As primeiras informações da perícia mostram que o motorista que causou o acidente tentou desviar do veículo da frente. Mas ele estava em uma velocidade tão alta que foi impossível frear a tempo. O perito afirma que a velocidade em que o motorista estava passa dos 145 km por hora. O que nós fizemos, o procedimento de praxe como perito físico, é buscar as parcelas de energia dissipada, tanto pela colisão, quanto pela frenagem, pela fricção da lataria na via, pelo capotamento. Então, esse cálculo é um cálculo inicial, é um cálculo prévio, que só considerou, na verdade, o atritamento do veículo, em termos comuns, o arrastamento dos veículos na via. Uma vez que nós temos o sítio de colisão, que foi determinado a partir do reconhecimento de marcas de frenagem, marcas de pneumático, marcas irregulares, além de sucagem. Sucagem são marcas no asfalto produzidas pela deformação da lataria do veículo, que crava no asfalto e deixa marcas claras que mostram onde a colisão ocorreu, que é o ponto mais importante, o sítio de colisão. A partir desse sítio de colisão, nós aferimos a distância e também os fenômenos que levaram os veículos até as suas posições de repouso final, sendo esses veículos arrastamento, rotação, tanto arrastamento de pneumático, com marcas que a gente chama de derivação, pneumático são os pneus, né? Marca de derivação é aquela marca deixada popularmente conhecida como derrapagem, e também marcas de atritamento da lataria dos veículos com o asfalto. Essas parcelas, elas permitem, através da utilização de um teorema, que a gente chama de teorema do trabalho e energia, permitem calcular junto com parte das deformações, que foram deformações de elevada gravidade, de grande intensidade. Ou seja, não foi qualquer acidente, né? Não, não. A gente está tratando de uma deformação no veículo Uno, que é o veículo onde as vítimas se encontravam, que fez com que um lado do Uno mantivesse um comprimento de pouco mais de 2,5 metros, e o outro lado impactado, ele passou a ter um comprimento ali menor do que 1 metro, cerca de 850 centímetros. Então, essas parcelas permitem chegar a esse valor. Porém, Alan, é importante citar que faltam muitas parcelas a serem consideradas, além da mudança de direção, além de parcelas relacionadas ao tipo de terreno que essa fricção foi sofrida. Do centro de Maceió, Alan Garcia. Resumindo, irresponsabilidade em perícia e alta velocidade. Olha, a Polícia Científica de Alagoas ainda confirmou que apenas uma das três vítimas que morreram carbonizadas foi identificada oficialmente pelo órgão. Os peritos do IML confirmaram a identidade do motorista do veículo. Trata-se de Marcos Antônio Silva dos Santos. Os corpos da mulher e da criança ainda vão ter que passar por mais exames. Amostras de material biológico foram coletadas desses dois corpos ainda não identificados. Familiares das vítimas já compareceram à unidade para fornecer amostras para a realização do exame de DNA. O IML de Maceió informou ainda que orientou os parentes a procurarem a Defensoria Pública para solicitar à Justiça de Alagoas uma ordem judicial para a liberação e sepultamento dos cadáveres. Como se não bastasse tudo isso, tem que passar por uma situação como essa.